Salve Maria! Alô amigos, vamos fazer reflexões mais uma vez. E as fazemos há mais de 62 anos. Com a graça de Deus, com as bênçãos do alto. E você será sempre o nosso convidado para nos acompanhar. Seis da manhã, seis da tarde, durante todos os dias da semana. Aqui pela nossa TVC, a TV mais perto de você. Agora também nós estamos lá no Facebook. Você pode nos ver em qualquer dia, em qualquer horário. Para hoje nós estamos trazendo Jó, capítulo 23, versículos 13 e 14. Finalizamos, como sempre, dizendo, e seja mais esse dia, todo ele em louvor à Santíssima Virgem Maria. Jó, capítulo 23, versículos 13 e 15. Jó, capítulo 22 e 15. Jó, capítulo 23 e 14.